Supermarket Simulator! Olha, cleaning! Vai ter Door Interaction, Moving Items Without Boxes. Oh! Por favor! Customização, blá blá blá. Eles podiam muito usar a porta de dentro, mas eles não usam. Enfim, gente, é... Eu acho que não tem como eu acho, tá? Que não tem muito como eles usarem, tipo, várias fileiras, assim. Não tem como, porque eles são burros. Cara, eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui. E eu já vou abrir, entendeu? Como é que abre mesmo? Ah, é. É aqui. Abrir. Teja aberto. Eu tenho que lembrar a organização que eu fiz, que ainda está errado. Eu tenho que trocar esse com esse aqui. Aham. Peraí que eu acho que eu coloquei meio... Aham. Aham. Pronto. Nossa. Ele olhando. Meu amor, aqui! Não tem refri, não. Ixi, esse aqui ele já deve ter botado, né? Já. É aí, o problema sou eu mesmo. Quem precisa comprar sou eu. Vamos lá. Gestão, despesas. Pagamos, pagamos. Mercado. Refrigerante. Vou comprar duas caixas desse, dois desse. Suco. Dois desse, dois desse. E assim... Já vou botar, né? Já vamos botar... Deixa eu botar aqui, Rapidex. O turco, gente. O turco. Eu também vou botar num lugar aleatório. Sabe por quê? Porque eu quero. Brincadeira, né? Porque eu quero, não. É porque, geralmente, ele coloca a última caixa. Entendeu? É isso aí. Eu não consigo pensar. A última caixa... Tipo, se eu colocar a caixa que eu já abri primeiro, ele vai usar a que tá fechada primeiro. E aí vai ficar, tipo, menos coisa. Não sei se deu pra entender. Mas eu espero que tenha dado. Vamos lá. Suquito. Beleza. Acabou o arroz? Não. Ovo. Sei lá. Sei lá. Deixa eu ver o que falta. Falta manteiga de amendoim. Tá. Amendoim. Vou pegar três. Vou pegar um desse. Farinha. Duas. Farinha vermelha. Duas. Leite engradado. Fardo, né? Duas também. Eu acho que... Isso eu boto aqui. Aham. Ah, esse daqui eu nem... Nem botei. Eu vou botar aqui mesmo, gente. Ah, esse daqui eu botei desse lado. Beleza, beleza. Leite engradado de novo. Farinha. Farinha. Ainda bem que eu só comprei duas de cada farinha. Tá. Precisa de... Mel. Mel. Ovo. Três de cada. Três de cada. Batata. Não, já vou pedir esse. Opa, calma. Esse é o ovo grande? Caramba. Peraí. Vou botar o ovo grande aqui, na real. Pronto. Ovo médio. Ovo médio a gente bota nesse. Ovo médio de novo. Pronto. Isso aqui é o quê? Mel. Teve umas coisas que aumentaram e diminuíram o valor e eu nem vi o que era. É outro dia salvando as beijas. Você já viu o vídeo dessa mulher? É outro dia salvando as beijas. Azeite. Óleo. Comprar... Ah, sabia que ia acabar o tempo. Tem que comprar rápido. Eu amo ela. É muito bom, né? E, meu, ela pega as abelhas tudo sem proteção. Que medo. É que ela é bem respeitosa, né? Com os bichinhos. Então... Acho que deve ser de boa. O que é isso? Eu ouvi alguém falar de macarrão. Não. Tem macarrão. O que não tem é desse lado aqui, ó. Arroz. Ah, mas aí não tem mesmo. Aí não tem mesmo. De verdade. Não tem. Gente, mas já acabou. Gente, mas eu comprei pão e já acabou. Ai, esse povo morto de fome. Leva tudo minhas coisas. Ó, eu preciso comprar queijos. Aqui tá vazio. Vazio também? Que é... Aqui é... Acabou as batatas. Papel higiênico. Acabou também. Que o povo aqui é cagão. Ovo. Ah, tá. Não, eu peguei errado. Pronto. Esse aqui acabou também. Essa Ferrari tá com um barulho meio estranho, né, gente? Caramba. Barulhinho de caminhonete. Barulhinho de caminhonete. Achei. Meio peculiar. Tá, vamos fechar? Mentira. É aqui que tem que apertar. Qual é o nome do mercado? Não botei nome. Ó. Aumentou o valor, hein? 3,20? Vamos colocar 3,30. Que eu já tô boazinha. Tá? 2... Uh! 2,50. Não vamos aumentar muito, não. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Assim também. Nossa, mas esse aqui tá bem mais caro, né? Vamos colocar 2,60. Que eu já tô boazinha. 2,10. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Hum. Tá ótimo. Tá lindo. Opa. Vai ficar assim. Aham. Tá 1 real, mas caro. Vou colocar 3,50. Baixou o ovo, hein, galera? Vai ficar 2,50. Vai ficar esse valor mesmo. Uhum. Uhum. Vou colocar 3,80. Não vai ficar 5 centavos de... Nem a pau. Opa. Vou colocar 3,50. Vou colocar 10 reais. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu já ia querer aumentar. Aham. Aham. Uhum. 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 Vamos aumentar um pouquinho, gente. A dona do mercado também precisa se alimentar, galera. Opa. Teve VIP novo. Eba. Aí sim, Bia. Bia Carolina. Acertei. Tá ótimo. Tem dois lugares de sal? Tá errado. Tá errado. Tá errado. Ó, eu vou abrir já. Vou comprar arroz. Uhum. Macarrão. Macarrão. Esse chocolate eu vou querer. Vou querer. Vou querer. Vou pegar só no... Vamos lá pra queijo. Opa. Só consegui pegar um queijo, não sei do que. Dois desse. Batata. Pouquinha coisa. Pouquinha encomenda. Quase nada, tá? Eu vou botando aqui os... Os amigões ali. Eles vão... Isso é arroz? Eles vão organizando. Gente, o Alan cantou uma música hoje que ficou um pouquinho na minha cabeça. Aquela assim, ó. Maionese. Só que eu não sei cantar. E aí toda hora na minha cabeça vem. Maionese. Só que eu não sei cantar. Que ódio. É... Aqui. E mais um. It's another day saving the bees. Mozzarella de búfala. Eu amo. Inclusive. Inclusive. Não tinha lugar pra esse. Batata. Batata são... Calma. É isso, né? Olha, já pegou. O cara já foi colocar. Isso aí, amigo. O cara não tá precisando ainda ali. Então... Olha, ele já tirou pra repor. Meu Deus. Eu boto e ele já tira. Um chocolatinho. Mais um chocolatinho. Gente, esses carros não tão legais. Tem que levar na revisão, galera. Ó, eu tenho que comprar doce. Que o nome é doce. Não sei que doce é esse. Peru. Frango. Ai, eu achava que era peru. Chocopique. Que é cereal. Esse tem bastante. Produto de limpeza. Hum, isso não tem mesmo. A gente vai ter que descer aqui, ó. Está precisando de... Tá, já foi. O último que eu pedi foi... Sabonete. Shampoo. Acho que foi... Acho que foi um shampoo só. Eu vou pedir mais um papel. Show que pica. Eu acho que eu vou colocar... aqui com isso também. Dois lugares com... Com isso aí. Vamos que a gente tem que deixar o estoque... O estoque cheio. Tô sim. Tá aí o amigo ali faz o... O serviço completo, inclusive. Deixa eu dar uma olhada aqui. Calma. Calma aí. Volta tudo pra cá. Eu odeio quando fica assim. A gente bota esses. E aí a gente completa com o outro. Mentira. Quem vai completar é o moço ali. Né, moço? Você que vai completar. Ah, não. Ah, não. Esse eu já botei. Aqui. Outro aqui. Opa, errei. Cacete. Ah, é muito escuro aqui, gente. Não tem como ligar a luz aqui nesse... Nesse negócio. Que eu já tentei botar a luz. A luz não acendia. Ai, meu Deus. Escuridão. Ai, peraí que eu não tô enxergando nada. Deixa eu ver se esse falta. Um pouquinho, né? Esse ovo já acabou? Ah, não. Tá ali do outro lado. Ixi, esse café aqui não comprei mesmo, hein? Já deu nove horas. Então, nem vou comprar. É, aqui tá faltando produto. Aqui embaixo também. É, galera. Não encontrei queijo. Queijo parmesão. Estamos sem queijo parmesão. Cadê? Cadê? Esse. Vou botar onde? Aqui, ó. Deixa eu só ver se a gente tava mesmo sem. Sim. Tava. Deixa todo mundo passar ali, né? Vamos, galera. Vamos, 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 vamos. Me vende um marboro gold, por favor. Aceita pix? Não aceito. Não aceito. Não aceito pix. Se é cartão. Não, 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 não. Uhum. Vamos lá mudar o valor das coisas Era a batata frita O chocolate Algum queijo Gente, infelizmente Os meus queijos são caros porque eles vêm Eles vêm da Suíça Entendeu? Não posso fazer muita coisa Precisa desse Precisa Atum tem? Não Atum Eu acho que do café normal também precisa Hum O café diminuiu o valor também Vou colocar 10 e 20 Então Eu não quero deixar super barato Também, né, gente? Aí me quebra Gente, esse cara aqui Eu acho que ele tá se recusando a trabalhar E tal Ele não tá afim Ai, cacete Não vai caber aqui Deixa eu tirar esse e botar esse Sugar Honey, honey É, eu tenho que comprar mais Mais licença de produto Vou botar esse café aqui Vou botar esse café aqui Cinco lugares Leite e fardo E isso aqui é espaguete Não abri a loja Espaguete Espaguete Tem mais um Vou deixar aqui E esse aqui Leite e fardo Nessa aqui já vai Putz, só cabe dois, né? Quando é grande assim Um em cima do outro Ah, não Mas eu comprei dois Só Então De buenas Eu vou botar tudo desse lado só Por que que tem dois? Pode sair daí Então só Até parece que vende tanto Leite desse jeito Vai ficar aí mesmo É Água, né? Precisava de alguma água Água Precisa dessa Que acabou-se Ah, precisa de açúcar Um açúcar mascavo Acho que é mascavo Acho que é mascavo Vamos lá Açúcar É É, acho que é isso Agora vamos comprar Licença de produto, né? Não tenho dinheiro Caramba, caramba Não tenho dinheiro pra nada E aí Ai, quero espirrar. Ai. Oh, meu Deus, o lugar é ali em cima. Peraí, gente, eu vou ter que demitir o moço. Que ele bugou. Gente. Vamos, meu filho. Gente. Vou te falar, viu? Deixa eu ir repondo com ele, né? Será que só tem um moçoilo agora? Que o resto é burro. Vamos lá, ovinho de seis. Menina, deixa eu bem pegar esse aqui, ó. Porque esse aqui foi super sem querer. Cadê o último ovo? Eu vou botar ele em cima. Acabou. Pizza. Preciso de pizza. O peru já foi, né? Acaba tão rápido isso aí, viu? Ai, que dor de cabeça aqui. Ixi. Ixi, não tirei mesmo. Sube. 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 Oi, motoca. Oi, motoca. Tudo bom? Como você tá? Abrir e fechar o save e desbug o repositor. Ah, obrigada. Não sabia disso, não. Deixa eu terminar esse dia aqui. Que aí eu faço. Enquanto isso, eu vou, né? Eu vou tomando conta aqui. Queria tanto que tivesse um lixo dentro de casa, não. Ó, ela falou que alguma coisa tá cara. Então não compra! Gente, os meus repositores são tão ruins. Como alguém demora tanto pra repor as coisas? Olha ali o bolo quase no fim. O que eu mais tenho aqui é bolo, gente. Eu comprei 500 caixas sem querer. É. Eu também acho esse jogo bem repetitivo. É por isso que eu não jogo toda hora. Eu jogo de vez em quando mais, assim. Porque ele dá uma cansada mesmo. Mas o pessoal sempre pede pra eu jogar. Daí eu dou uma jogadinha. Aí eu paro. Aí já tá coisado. Mas o pessoal adora esse jogo. Gente, eu não sei o que era ali. Putz. O que eu botava aqui? Alguma coisa nova. Puts, não sei. Vamos lá. Licença. Comprei uma licença. Eu vou fechar o jogo e abrir, gente. Peraí. Era algo do freezer? O freezer vai batata, pizza. Não, a batata e a pizza tava ali já. Aqui, ó. Batata e a pizza tão aqui. Os frangos é ali. Vamos lá. Mercado. Sushi! Putz, mano. É muita coisa de geladeira, velho. Assim não dá. Assim não dá, velho. É muita coisa de geladeira, mano. Então, pelo amor de Deus. Assim não dá. Eu achei que era de freezer. Comprei quatro caixas de frango pra nós lotar aqui assim, ó. Um. Dois. Cabou tudo. Cabou tudo, meu. O caralho é ali. Vamos contratar o repositor de novo? Aê, querido! Beleza. Batata. Comprar quatro também, que aí duas eu boto aqui embaixo. E duas eu encho prateleira. Calma. Enchi. Onde ele vai botar? Ele botou num lugar aleatório. Eu achava que eu ia usar todos. Cara, o que eu botava aqui? Sushi fresquinho. Ai, é verdade. Fica no armazém. Cinco bolos. Dois arroz. Farinha, farinha. Dois. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Farinha. Outra farinha. Bólos. Puta que pariu, caralho. Mais bolos. Eu comprei cinco, eu acho. Vai ficar aí um tempinho, entendeu? Calma, eu comprei um arroz só. É um negócio pequeno, porque eu não comprei mais de um arroz. Ah, tá. Comprei dois. Caramba, quanta generosidade. Cara, eu sempre... Ai, é sempre isso. Odeio bagunça. Que geralmente é o que eles fazem, né? É bagunça. Tá. Espaguete. Três. Cara, não faço ideia do que tava aqui, viu? Não sei. Sal. Cara, tô pegando muita coisa. Pera. É... O que é isso aqui? Não, calma. Aqui, ó. Macarrão carolino. Queijo. Olha, eu tenho dois espaços na geladeira. Eu vou comprar... Não tenho dinheiro. Vou comprar só o que eu já tenho mesmo. Caramba, caramba. Ai, não cabe. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, bem, bem. Tudo bem, tudo bem. Nossa, deu certinho. Meu Deus. Cara, tô falando esse carro aí. É meio suspeito. Parmigiano. Papel higiênico. Eu acho que é muito caro esses sushis, esses negócios. Nossa, é caro pra caramba. O que que tá caro? Água sanitária? Caramba, então. Caramba. Cadê? Tem que botar o Carolina. Tem dois repositores que não reposita nada? Ó, bolinho. Tem que botar bolinho. O que mais? Olha ali, ó. Macarrão. Não, mas não tem mesmo. Tá, acabou mesmo. Macarrão. Vou comprar três. Que aí, um eu boto aqui. Os outros dois eu guardo. E essas caixas aqui são muito grandes. Aí, às vezes, elas não cabem ali direito. Aí... Aí não tem como eu comprar um monte de uma coisa só. O açúcar mascavo acabou, já. O que que você não tem? Moço, o que que não tem? Olha, não tem. Eu vou comprar mel. Azeite. E metade do dinheiro foi embora. Beleza. Vi que tinha dois azeitos. 16, menina. Como é que eu errei? Caramba, eu errei. Eu errei, caramba. Caramba, velho. Tudo bem, tudo bem. Ai, que escuridão. Ai, que escuridão. We can't be friends. But I like to just breathe and you can't take care of me. Wait until you like me again. O que? Wait for your love. I'll wait for your love. I'll wait for your love. Na, 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 na. Me and my truth, we sit in silence. Baby girl is just me and you. Uhul! Não encontrei vieira gratinada. Ah, meu amor, é muito caro. Muito caro. Troca essa música na cabeça. Eu também. Deixa eu ver se ele tá indo botar o doce. Bota o doce, moço. Falta manteiga de minduim. Choque-pique Choque-pique não, do lado Esse Podia, eu podia tipo Mandar ele Colocar uma ordem específica, né Que tem coisa Que tem tipo, nada E ele fica repondo os outros, ele não repõe o que tem menos Você pode me ver Mas, pelo menos Eu acho que é bom Nós não podemos ser amigos Mas eu vou só Pre-e-te-en Ai, gente, queria tanto jogar com uma musiquinha O cara bugou de novo Idiota Estou esperando aqui acabar E vamos logo, vamos ver Gente Não pode jogar com musiquinha É que vai pro YouTube Ai, qualquer musiquinha o YouTube Entendeu? As únicas músicas que eu posso ouvir São as músicas ruins Ah tá, achei que os dois Ah é, acabou o dia Alguns cereais Acho que esse cereal aqui aumentou o preço E o papel higiênico, se eu não me engano, diminuiu Ah, vai cagar, 3 centavos Eu não vou abaixar o preço não Qualquer coisa me bota no paredão Eu vou ter uma carreira bem bonita lá fora Paredão Qualquer coisa me bota no paredão Eu tenho uma carreira bem bonita lá fora Olha, eu tenho um, dois lugares Mas, gente, não vai ficar ornando tais lugares Eu tava tentando fazer uma parte de queijo Uma parte de ovo Uma parte de líquidos Foda-se Não consigo Wait for your love Aqui vai vieiras Sushis Cadê a gestão? Deixa eu pagar as despesas, né? Eu tô pagando dois aluguel Eu vou conseguir comprar Um de cada, né? Não é nem mais de um É isso Vamos lá Ai, bom Aí a gente já bota desse lado aqui, ó Pra parecer que tá cheio 25? Ai, eu vou colocar 25,70 Isso aí Mete a faca Caralho Vou colocar 13,60 Gente, tô errando Eu tenho que colocar 13,60 e 9 Entendeu? Vou botar do outro lado também Tem espaço Vou colocar 4 e 19 Nossa, gente Tão fino isso Vou colocar 9 e 99 Uma lasainha 13, vai ser 14 e 19 Será que dá pra eu comprar um sushizinho? Esses dois aqui eu não consegui comprar Ainda não Ainda não Ainda não O açúcar mascavo, galera Ai, galera O açúcar mascavo, velho Vamos Preciso de 6 reais Obrigada 5 centavos, gente Pronto Vou botar aqui, então Será que eu não sabia o que era ali? Ai, acho que esse cabe inteiro 15,87 Pois vai ser 16 e 10 Aqui é a geladeira cara Não gostou no compra Não gostou, me bota no parâmetro Vai ser 21 e 19 Vai ser 21 e 19 Deixa eu ajudar aqui os repositores Pão Pão Não, só cabe uma caixa por vez Pão Leite Fardo Opa Fardo É Batata Não tem uma aqui, não? Deixa eu deixar a Duma por aqui? Não Vamos lá Batata Batata frita Uh Ai, caramba Caramba Opa Não, aqui, ó Fries Fries Milk Ah, já deixei ligado Sou muito esperta Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu sinto que cabia muito mais leite de fardo ali, hein? Nossa, eu acho muito nada a ver o pão aqui Vou botar desse lado Ninguém tá levando Tá caro, pessoal? É caro mesmo É caro mesmo, não vou baixar Vocês que não comprem, então Ah, e falta o negócio de mer Negócio de mel Cereal de mel Peguei o errado Ah, mas esse também precisa Opa Eu troquei o lugar Inclusive, lembrei o que tava aqui, hein, galera Era o cereal Era o cereal de mel Era o cereal de mel Lembrei Vou colocar o Chibi-chip-chip-chip Chibi-chip-chapa-chapa-duriruriraba-raba Era o cereal De mer Ah, deve tá faltando o chocopica Ah, só um Caramba Eu tenho que aumentar aqui, inclusive Ó, esse dia não foi muito bom, hein Pra mim, não ganhei muito Ou eu gastei muito Não, acho que eu gastei muito Parmigiano? Não, não quero parmigiano Deixa eu ver se eu consigo botar esse Me and my truth, we set in silence Mmm Baby girl, it's just me and you Gente, quanto tempo será que vai demorar pra ser vendida? Esse negócio aí vai estragar, hein, galera? Depois vocês vão ter problema aí na barriga e a culpa é minha Ui, acabou o frango Deixa eu botar o óleo Mais um óleo Não é aqui, é aqui Botar um azeitinho Ajudar os moços, né, gente? Ajudar os moços Finalizamos o dia, vamos ver O bolo abaixou A gente tem que focar no que aumentou, né? A gente tem que focar no que aumentou A água aumentou Manteiga de amendoim Ops 6 e 59 Baby girl, it's just me and you Vamos lá Precisamos de Água Uhum Açúcar Frango Frango Eu peguei 4 Porque só cabe 4 unidades de frango ali E aí eu guardo 2 e já fica aqui We can't be friends Mais uma água Caramba Caramba, é quanta água, né, galera? Tá me irritando essa prateleira vazia, hein? Farinha Farinha azul Farinha azul botei? Não Pizza Batata frita Café Acho que eu preciso de... Não, o chá tem ali Chocolate Ah, já acabou Tá me irritando essa prateleira vazia, né? Um... Fui Zipta Ah é, não cabe É É Você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole se não você creu É o meu coração É É Caramba galera Sobrou Sobrou Meu Deus O que é isso mesmo? Sushi grande Ai Vou comprar sushi grande O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Queijo muçarela Vamos lá Queijo Queijo Vai dar pra comprar um Tem que comprar rápido Porque né Dá o horário Não dá pra comprar mais Caramba Eu comprei três O parmigiano E tem 500 dele já Parabéns pra mim Viu? Que não olha o estoque Armazém 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 No estoque Armazém Queijo Queijo é esse aqui Bem amarelo Meio laranja Meu Deus Quanto parmigiano Não cabe mais Parmigiano O que é ali em cima? É essa água aqui? Não Não é Bom Tem bastante de cada item Agora né Vamos ver o que comprou Gente Eles gostam disso Quem não gosta De um sushizinho Né galera Acho que o preço Tá bom Vou diminuir esse Vai ser 3 E 79 Esse aqui Vai ser 13 E 29 E esse aqui Vai ser 21 E 19 Vai estar um preço Ótimo 3 sushi Gente A batata Tá Cara Vou colocar Ela 4 69 Vou colocar 19 E 99 Vou colocar 4 E 99 6 E 19 2 1 1 e 99 6 E 9 Deixa eu ver 4 e 39 3 e 69 3 e 69 10 e 29 10 e 29 3 e 59 Doze E trinta e nove Seis Não Cinco e noventa e nove Trinta e nove Treze E noventa e nove Tá muito mais caro Sete E trinta e nove Isso aí Todo mundo foi embora? Eu vou ajustando os preços aqui Cinco e quarenta e nove Pra eles acharem que eu sou boazinha, né? Tudo nove no final, gente Gostou me botando paredal Sei que eu já tava na onda do nove, né? Ai, tô com preguiça Ai, podia dar pra fazer isso no computador, né? Puta, amor Morro, hein, velho Oi, arroz Eu tô vendo vocês falando aí, eu não tô entendendo nada Quem tá fazendo um pouco de vocês, arroz? Fala pra mim Fala pra mim Gente, cansei desse jogo Chega Chega E aí E aí E aí E aí E aí